Então, vou falar em duas partes. Uma parte da gestão, que é a produção de documentos hoje, e como é que você cuida do que é produzido digitalmente. E a outra é a parte da preservação de acervo. É aquilo que a gente já tem aqui em papel e que eventualmente migra para o digital e esses bancos de dados. Então, falando da primeira parte, que é da gestão, o que acontece? O sistema nato digital de gestão documental no Estado nasceu de dentro do arquivo. Ele chama-se em papel. Então, você tem uma grande mudança que se acelerou com a pandemia, que é de produção de documentos em larguíssima escala. Milhões de documentos nato digitais por dia. Esses documentos ainda não são preservados. Então, o arquivo precisa delinear, então, a política de preservação para todo o Estado dos digitais. Essa é a experiência que eu estou desenvolvendo e aprendendo aqui. Então, é um campo enorme de oportunidades profissionais para historiadores, para cientistas da informação, cientistas de dados e arquivistas. É um grande nicho de novas profissões que está mediado por uma necessidade pública premente, que é a de organizar e preservar aquilo que a gente produz digitalmente. A produção nesse sistema é relativamente ordenada, porque ela segue os parâmetros, os mesmos parâmetros que o arquivo criou para o papel. Então, os órgãos produzem e eles seguem tabelas de temporalidade. Mas essas tabelas de temporalidade não automatizaram a eliminação dos documentos. Então, todo documento, 80% do sistema, tem que ser eliminado progressivamente. Essa eliminação pode acontecer em dois anos ou pode acontecer em 80, mas ela tem que acontecer. E depois, você precisa categorizar e tratar os dados para serem preservados para sempre. Quando você estabelece parâmetros para categorizar e preservar esses dados, esses parâmetros servem para qualquer outro sistema de gestão e para qualquer outro dado que deva ser guardado. Então, você começa a arquitetar um sistema de preservação digital que não cobre somente os natodigitais da gestão, mas ele cobre todo o cemitério de sistemas que acontecem na hora que você larga o papel, ou na hora que você usava, ou que um órgão utilizava um sistema, um banco de dados próprio, e daí ele migra para um sistema de dados central. Esse sistema precisa ser preservado, porque ele é uma norma preciosa. Então, você precisa ter parâmetros idênticos para guardar esses sistemas. Também tem alguns sistemas que eles têm que ser simplesmente harmonizados, sistemas que existem até um ponto, e daí você tem o sistema natodigital que acompanha. E daí, toda essa sistemática de repositórios de preservação, ele tem que desaguar no arquivo público digital. Também, o Arquivo Nacional está vivendo um processo bastante semelhante de tensões com o governo federal. E daí, a outra coisa é que você também tem a possibilidade de escanear, de migrar do papel para o digital. Essa possibilidade existe, mas para ela acontecer, aquela é uma possibilidade muito perigosa para os historiadores, que é a possibilidade de você eliminar documentos importantes historicamente ou evidências jurídicas de coisas graves. Então, o que tem que acontecer? Primeiro, você tem que estar dentro de um sistema de gestão, de arquivos. Você tem que saber se aquele documento pode ser eliminado ou não e digitalizado. Nesse caso, se ele for um documento histórico, ele não pode ser eliminado. E daí, você imagina que todos os órgãos, todos os municípios, toda a sociedade vai querer eliminar certos tipos de documentos e guardar em um repositório. E daí, se eles seguem uma política só, você vai ter uma constelação de repositórios que vai estar em uma porta só para o cidadão, que se chama arquivo público digital. E daí, essa porta tem que automatizar os parâmetros da lei de acesso à informação. Então, ela tem que saber qual documento é sigiloso, qual documento é público, e o cidadão pode requisitar esse documento automatizável. E ela também tem que obedecer os parâmetros desse monstro, que é necessário depois contar um pouco para vocês, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula um interesse estritamente privado sobre o documento. Então, uma tensão, uma tensão que sempre existiu, sempre existiu em uma profissão do historiador, entre o interesse privado daquela evidência histórica, que serve para quem produziu essa evidência histórica, e o interesse público, que aquele ato, que aquela evidência pode suscitar, o que vai levar aquilo a ser necessariamente preservado. Então, estão criando um universo de repositórios e uma porta única para esses repositórios, que vai garantir, pelo menos no plano estatal, que esses documentos sejam preservados. Aí, se você pega o quadro mais amplo, para além do Estado, você também tem uma série de instituições hoje que estão fazendo projetos para guardar a memória da pandemia, por exemplo. E a questão é se essas memórias, como é que a gente vai navegar por essas memórias, e também como é que a gente não vai perder certas coisas que são facilmente perdíveis, alienáveis, que são, por exemplo, os tweets, a produção de Instagram, de Facebook, de tudo o que aconteceu, de todas essas evidências de coisas históricas. E dentre elas, eu destaco a mais importante, que são as notícias falsas, porque essas notícias falsas, elas mataram gente. Então, se elas mataram gente, esse é um dos parâmetros principais de um documento público. Se aconteceu um crime, não sei se vocês acompanharam uma decisão do STF sobre o direito ao apagamento. E era uma questão, assim, de uma pessoa que cometeu um crime, a família dessa pessoa queria que o nome dessa pessoa que tinha cometido um crime no passado fosse apagado do Google, nome não, né? A conexão entre o nome e o crime que tinha sido processado, adotuado, né? E daí o resultado foi que se ele cometeu um crime, esse crime é público, é do interesse da sociedade saber, então ele não pode apagar o nome dele. Então, esse é o parâmetro aqui, né? Qual que é a tensão entre o que é estritamente pessoal e o que deve ser público, né? Então, essa é... E daí, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o Twitter protege os tweets, ele protege se ancorando no direito privado de cada um de emitir um tweet. Só que esses tweets cometem crimes, então eles têm que ser públicos, segundo a legislação brasileira, e segundo também qualquer princípio de razoabilidade. O Twitter, por exemplo, os twitters do presidente Bolsonaro estão apagados. Quem está aguardando? Se algum dia ele eventualmente for acusado de crimes que já vêm sendo acusados, como é que ele vai ser processado? Essas evidências graves vão... Mas como é que você guarda essas evidências? Porque sempre quando uma evidência, um documento tem que ser arquivado, ele tem que ser arquivado dentro de um contexto. Porque é isso que permite, na verdade, um documento de arquivo, essa diferença entre um documento de arquivo e um documento que não está no arquivo. O documento que não está no arquivo é uma informação solta. Ela até pode ser um encontro de um suporte com uma informação que é comprovável. Mas se ela está fora do contexto, ela vai comprovar o quê? E daí, justamente, esse é o problema de como que você lida, então, com a contextualização. Como é que você pode aprender o que é fake news e o que não é dentro de uma massa de bilhões de tweets. Isso para não falar de outros tantos formatos que vêm circulando. Então, esse é outro problema que eu estou tentando trabalhar em um projeto sobre a memória da pandemia. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo um mapa dos projetos de memória mais ou menos espontânea da pandemia, quer dizer, projetos que a gente chama de crowdsourcing, crowd de multidão, sourcing de fomento. Então, são formulários de Facebook, formulários de Google, aplicativos, interface com Instagram, de gente que está registrando as diferentes experiências da pandemia. E daí eu estou tentando mapear esses projetos e entender as transformações documentais que esses projetos estão por trás. Então, entender isso é um pressuposto para a gente conseguir guardar de forma segura esses documentos. É sempre o mesmo problema. Você precisa matizar todos esses dados. Ver quais são os limites entre o público e o privado nesses bancos de dados. E daí transformar esses bancos de dados em uma ferramenta que pode ser suscetível para o público. É isso. É sempre a mesma questão, que seria um grande coronarquivo. E daí essa, então, assim, esse é o quadro geral. Então, é uma tensão entre a necessidade da gente preservar os digitais públicos e os digitais privados para que a gente possa contar a história e para que a gente tenha justiça no futuro. E dá para dizer que a gente não está preparado para encarar isso, mas que é uma grande razão para nós sermos historiadores hoje. Porque o que não vai faltar para a gente é trabalho. Mas para que a gente tenha trabalho, a gente precisa ser capaz de cumprir uma função primordial hoje, que é de resguardar essas memórias. E isso não foi diferente durante a escravidão. Porque se sobrou 1% de todas as evidências da escravidão, é muito. E já teve muita gente querendo apagar isso. O próprio Estado tem uma tendência para apagar as evidências de quando ele cometeu abusos. E a mesma coisa a gente pode dizer das ditaduras militares, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo. A gente também pode dizer dos autoritarismos da Segunda Guerra e de tantos outros momentos cruciais em que a profissão dos historiadores foi definitiva para que as memórias que foram contadas fossem efetivamente contadas. Então, a gente está vivendo mais um momento desse. E aí, a gente vai fazer o quê? Dizer que não é com a gente? E daí, o outro ponto são os arquivos. São esses documentos, esses da escravidão, da ditadura, da rancenia e da luta manicomial, de tanta coisa, da imigração, de tantos eventos que foram vividos e que existiam tendências já, por eles serem extremos, por eles serem humanos, para o apagamento. E que foi o esforço de gente e o sacrifício da vida de muita gente, foi a história que fez com que essas evidências nos fossem relegadas. Mas elas não foram gratuitamente relegadas, elas foram um esforço da sociedade. E a sociedade teve que mudar muito. E daí, as narrativas historiográficas mudaram por causa disso. Então, tem que endereçar isso. Então, esse mar de evidências, esse mar de lutas, ele não é claro nem para quem chega num arquivo, bate a porta do arquivo, procurando alguma resposta para alguma coisa, mas também não é claro para quem está dentro do arquivo, gerindo o arquivo. Então, todos os arquivos do Brasil, todos os arquivos do mundo, conhecem muito pouco as suas próprias evidências. Eles têm instrumentos muito frágeis de sistematização dos dados. Eles não conseguem enxergar direito a conexão entre o que as pessoas procuram, entre as pulsões da sociedade que trouxeram esses eventos e essas vivências para cá e as transformaram em relevantes historicamente. E o fato de que elas estão aqui, essa é a realidade. Então, o trabalho dentro do arquivo é um trabalho quase incessante de catalogação e de sistematização de informações. Nós tivemos 20 anos de projetos de digitalização pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Só que quando a gente fez esses projetos, ninguém sabia muito bem como preservar os documentos. A gente simplesmente fez porque parecia na moda fazer e os sites estavam subindo. Então, era o jeito de publicizar as informações muito rápido, aquelas que a gente enxergava como importantes. Mas todos esses dados foram feitos em planilhas disparatadas, em parâmetros disparatados, porque eles foram historicamente... A evolução dos suportes aconteceu muito rápido, os formatos aconteceu muito rápido. Então, quando a gente digitalizou os nossos acervos, eu estou falando de todos os arquivos, não só desse daqui, a gente não sabia que tudo isso ia ter que ser uma porta única, que tudo isso ia ter que ser um repertório único. Quando a gente começou a mobilizar os nossos bancos de dados para ver quem que procura o arquivo, a gente nunca parou para pensar, ou quem procura a biblioteca, a gente nunca parou para pensar que esse é o principal tesouro do arquivo, da biblioteca. É quem procura, porque são esses os laços, quem que procura o arquivo é quem que está interessado em imigração, para te dar um exemplo. Por quê? Porque tem laços com essas histórias, reais, conexos, tecido da vida. E a gente precisa saber essas histórias, porque são essas histórias que vão determinar o que tem que ser publicizado do arquivo. É a relevância pública dessas histórias. E daí você vê, a gente tem documentação do imigrante, tem listas, tem memoriais da imigração, tem fichas, tem fichas de quem quando chegou no porto, tem o registro na imigração, o abrigo nas, como é que se chama agora, fugiu o nome, nos anteparos onde ficavam os imigrantes para fazer as quarentenas antes de chegar, hospedagens, esse tipo de coisa. A disseminação dessas pessoas pelo território nacional, as rotas dos navios que chegaram, cada uma dessas informações está dentro de um tipo documental, dentro de um suporte, algumas delas você tem digital, algumas não. E daí, no final, o que seria legal? Seria legal cruzar todos esses bancos de dados, formular produtos, formular experiências que fizessem com que as pessoas interagissem com esses dados. Então, quem que faz isso? Historiadores. Eles sempre fizeram, sempre fizeram, mas imagina a força de você fazer uma coisa dessas. E daí eu posso te citar a mesma coisa para as maternidades, para a experiência dos leprosos, dos campos, quase campos de concentração dos leprosos, ou para os quase campos de concentração das pessoas que eram consideradas loucas durante o século XIX e o século XX, e das pessoas que eram consideradas criminosas pela sua ideologia política e tantas outras experiências radicais que foram vivenciadas aqui. Então, você tem, na verdade, uma miríade de papéis que ainda são desconhecidos, mas que estão aqui por causa de uma razão, de uma força social. Então, é essa força que a gente quer entender. E quando as coisas vão para o digital, bom, daí o primeiro desafio, então, é você homogenizar os dados, para você ter um banco de dados. Então, o treino para você lidar com o digital passa muito, muito longe de você simplesmente tirar uma imagem e colocar dentro do site. Você tem que ter bancos de dados coordenados, que permitam que esses dados sejam cruzados, sistematizados, porque só aí você vai conseguir disponibilizar digitais. E daí também a escolha sobre o que vai ser digitalizado, ela tem que ser rigorosamente aplicada para coisas que são muito de demanda pública. Porque também não pode, se você, hoje em dia você sabe quanto um grande arquivo textual é digitalizado, a margem? 0,6%, alguma coisa assim. E quanto mais eficiente, esse é o nosso número de eficiência, porque quanto mais gira o sistema de arquivos, o sistema de gestão documental, mais recolhimentos nós fazemos. E quanto mais recolhimentos nós fazemos, maior é o nosso corpus textual, imagético, etc. Então, menor é a margem do que a gente tem digitalizado, por mais que a gente corra atrás da digitalização. Então, a digitalização diria que está na ponta desse processo de tensão entre o presente e o passado, entre aquilo que relegou e essas camadas que fizeram com que o documento chegasse até aqui. Agora, na hora que os arquivos conseguirem fazer tudo isso, se eles tiverem força para fazer tudo isso, a gente vai conseguir fazer muita coisa, porque cruzando todos esses dados e desenvolvendo tecnologias de pesquisa, as pessoas vão conseguir enxergar muito do seu passado, muito mais do que a gente enxerga até hoje. E também tudo que existe guardado até hoje vai ser só uma fração do que a gente produz num dia, no dia de hoje. Talvez a gente esteja produzindo mais do que a humanidade tinha produzido até o ano 2000. Estou chutando aqui, mas é algo dessa escala, dessa proporção. Então, qual que é a luta verdadeira? A luta verdadeira é para que historiadores, arquivistas, arquivos, eles continuem tendo a agência dessas histórias. Simplesmente... Porque senão, para onde vai? Vai para um buraco negro. Porque o que existe é o nada. É a falta de agência sobre esses dados, que são tão importantes, que são tão valiosos. São os mesmos dados que hoje são usados por grandes corporações. Para condicionar o nosso olhar, para vender coisas para a gente, para fazer muitas outras coisas. São esses dados que são a coisa mais valiosa que existia no mundo hoje. E a luta, então, é de Davi contra Golias. Porque ele está lutando contra grandes corporações, mesmo os próprios governos, que estão querendo utilizar esses bancos de dados e, de algum jeito, tornar o acesso a esse banco de dados mais restrito possível. E isso tem como consequência mais negativa a falta de agência sobre a lembrança e sobre o apagamento, que também é necessário. E, do nosso lado, a gente tem a responsabilidade social de lutar pela preservação dessas memórias que estão sendo produzidas hoje, simplesmente porque é a nossa profissão que nos confere o dom e o privilégio de enxergar que aquilo que está acontecendo é histórico. E, daí, se a gente abrir mão dessa agência, a nossa profissão não vai ter mais significado nenhum. Então, a encruzilhada que a gente está hoje é que, se a gente poder mudar um pouco mais a nossa formação e se adaptar a essas novas mídias, abrir a nossa cabeça, se a gente fizer o que os historiadores sempre fizeram, o que eles sempre se propuseram a fazer, que é entender e decodificar o seu próprio tempo, a gente vai produzir ferramentas criativas para garantir que as histórias no futuro possam ser contadas, para garantir que não vai ser 99% do que está acontecendo hoje vai ser apagado, como aconteceu durante a escravidão. Então, é para isso que serve a nossa profissão. Então, é uma das profissões mais nobres e mais importantes que alguém pode ter hoje. por que que eu fui tocar nesse assunto, né, Tatiana? Porque eu virei oráculo agora. Eu adorei. Mas é assim, né? Vamos pensar prático. Você tem um grupo de alunos, você é aluno, né? Você tem que correr para que lado, né? Quem pode te ajudar, né? Quem pode te ajudar é quem te dê autonomia e te emancipe dentro dos seus próprios interesses e dentro do seu próprio olhar. Porque quem tem as respostas para perguntas, para as perguntas do futuro, não sou eu, não sou eu, mas são os alunos, são os jovens que estão vivendo um mundo muito diferente do que eu vivo e estão vivendo realidades muito diferentes daquelas que eu vivo. então a riqueza acaba emanando deles e a pior coisa que um professor pode fazer hoje é impor a autoridade do seu saber sobre o novo que vem. Dito isso, como fazer? Porque então os alunos precisam de uma educação mais emancipatória, eles precisam ter ferramentas que permitam que eles gerenciem tantas informações e tantas informações disparatadas, saibam julgar o valor histórico e analisar o valor histórico dessas informações e organizar esses bancos de dados em formas que sejam interagíveis e publicizáveis. E daí como é que você faz isso? Eu acredito muito num trabalho coletivo. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu delego, eu abro caminhos, eu ganho um dinheiro para uma determinada pesquisa, vou trabalhar com os dados da COVID. Então, os alunos começam a interagir comigo e a escolher caminhos, caminhos para começar a constituir esses bancos de dados, essas análises. Então, hoje em dia, eu tenho alunos que fazem, que juntam dados sobre esses projetos de crowdsourcing, de coleta de memórias na pandemia, eu tenho alunos que aprendem a fazer, que desenvolvem mapas interativos, tenho alunos que tentam interpretar esses dados, vou criando uma espécie de cadeia de sinergia e de produção e que eles vão aprendendo, então, o que é ser historiador hoje, porque, na verdade, ninguém sabe o que é ser historiador hoje, então, eles precisam aprender na prática, e daí eles aprendem muitas coisas que eu nunca aprendi, então, não tem como ensinar, entendeu? Porque, eu vou dar um exemplo concreto, a gente percebeu que o mesmo problema que eu tinha no arquivo era o mesmo problema que eu tinha no grupo de pesquisa, que para produzir formas de interação com a sociedade sobre esses bancos de dados da experiência da Covid-19, da pandemia, a gente precisava modelar os dados, modelar quer dizer que você precisa criar parâmetros mais ou menos homogêneos para diferentes planilhas e diferentes experiências, né? E daí, eu tive que chamar o pessoal do arquivo para dar um workshop para os meus alunos, porque, só que o pessoal do arquivo que veio também criou um workshop no arquivo, porque no próprio arquivo ninguém também sabia fazer isso, porque ninguém tinha visto o tamanho dessa necessidade, mas eu acho que hoje a gente enxerga com clareza para onde vão esses dados, né? Então, daí, eu comecei a perceber que os alunos aprenderam coisas totalmente novas, e daí eu tenho alguns alunos que eles fazem a gestão, essa ponte da produção dos dados e de como é que você cria portas, que são dashboards, que são meio que produtos mesmo para interagir. Então, tem um aluno que se chama, por exemplo, Alisson Rota, de doutorado, que começou estudando a rede pan-americana constituída no começo do século XX no IHGB, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, rede de intelectuais, né? E daí, o que ele fez? Ele pegou o corpus que ele estava estudando, formou, consolidou um banco de dados, passou a CR em tudo e começou a desenvolver uma técnica algorítmica de busca de palavras, e daí essas buscas de palavras, elas permitem a gente enxergar de uma forma muito, muito clara a constituição dessas redes intelectuais, mas elas também servem para outras pessoas que estão interessadas no IHGB buscarem os termos que eles querem buscar dentro dos textos, das atas, das revistas do IHGB. Então, a gente pegou uma informação que era pública, trabalhou essa informação e transformou numa máquina de conhecimento sobre o IHGB, em que a gente pode não só reconhecer temas novos, que a gente nunca tinha percebido do IHGB, mas a gente também pode testar velhas teses para ver se elas funcionam nos parâmetros dessa busca em larga escala. as pessoas vão se interrogar se isso é história ou não, mas para mim pouco importa, porque o Alisson não vai ser menos apto a ler e analisar textos de forma erudita, ele simplesmente está desenvolvendo uma habilidade que vai ampliar o escopo dele e vai fazer também que ele amplie a forma de olhar e a forma com que a sociedade eventualmente pode olhar para o IHGB e desprender o IHGB. A mesma coisa, eu também estudava os parâmetros das historiografias nacionais no Brasil, as coleções, então eu queria saber, eu, Matheus Pereira e Pedro Afonso Cristóvão dos Santos, a gente queria saber como é que as coleções de historiografia nacional desde o século XIX, como é que elas criavam seus motores, de onde elas começavam, elas começam, falando da natureza do Brasil, elas começam falando dos indígenas, elas começam falando dos processos em Portugal, de sedimentação do Estado para que pudessem acontecer as grandes navegações e tantos outros antecedentes, e aquele antecedente produziu uma espécie de motor na explicação histórica das coleções, então se você começar a baixar todos os textos e criar um banco de dados, esse banco de dados também pode servir para comparar isso com outras realidades, com realidades latino-americanas e pode servir para comparar com outras realidades periféricas, com a Índia, com a China, com onde você quer que seja, e as máquinas podem ajudar muito a enxergar e formular questões que são muito, muito valiosas, que vão para muito além de repetir qualquer tipo de doutrina que a gente conheça de especialistas europeus, pretensos, acho que hoje para mim ficou muito claro que o que a gente pode produzir é muito mais interessante do que já foi produzido, assim, melhor do sentido, sem desrespeitar, porque tem umas coisas, a gente dá um exemplo, a gente fala muito do Kozelek, Kozelek falava que teve uma mudança conceitual na palavra história e ele falava assim, ah, isso aconteceu entre 1780 e 1820, se não, alguma coisa assim, mas daí se você botar isso hoje nas buscas de palavras de tudo, do Google Books, que tem tudo que já foi publicado em alemão no mundo nessa época, você vai encontrar o que o Kozelek disse? O pior que vai, desgraçado, fez isso só colocando, sentando na cadeira da biblioteca, acertou, mas bate um lado com o outro, bate, então, o que ele está dizendo tem um valor em qualquer escala que você, e isso pode servir para qualquer grande intelectual ou pensadora que já tenha pisado na terra, não exclui nada da genialidade deles, muito pelo contrário, às vezes você pode enxergar coisas também sobre eles, coisas que eles enxergaram que a gente nunca viu. Então você, e daí, então você cria, essa possibilidade que eu estou citando é que ela nem existe ainda, foi um sonho, um projeto que a gente não ganhou, porque ninguém quer dar os projetos para a gente que acha essas ideias muito loucas, mas era muito boa na realidade, essa vai ser uma questão de tempo, daqui a um, dois anos vai ter outra pessoa que vai propor isso se não tem alguém no mundo já fazendo. E outra problema para mim era as redes modernistas, eu comecei a fazer um mapa interativo sobre todas as evidências, mostrando que o que a gente entende para o modernismo na verdade era um conjunto de trocas intelectuais muito complexas feitas entre o Brasil e alguns países no começo de padrão europeu, mas depois que vai para a expansão, expansões periféricas, etc. Então daria para fazer também um mapa mostrando, por exemplo, se você só ficasse no banco de dados das cartas do Mário de Andrade e colocasse esse banco de dados no mapa interativo, você conseguiria mostrar como o modernismo é muito para além de um padrão supostamente paulistano, como ele está posto em uma diversidade regional e o mesmo a gente poderia olhar para os intelectuais que tiveram esse papel meio que centralizador de pautas, de movimento na sua regionalidade e vai tirar a mesma coisa, um grande mapa interativo que mostra o que foi, na verdade, aquilo. e daí assim, como é que você faz? Então você vai, na verdade, é o jeito é você ir empoderando os alunos e daí também tem as conexões que você pode fazer com essas pessoas que têm sabedoria de profissões conexas, então se aproximar do pessoal de ciência da computação para você poder ter esse saber. E daí, por fim, também eu te diria que a gente precisa investir muito em dados abertos e dados públicos. Então, assim, nós mesmos não temos ideia, você sabe, uma das tendências mundiais é da gente colocar esses bancos de dados em parâmetros públicos e oferecer isso em bancos de dados de ciência aberta. Isso foi precipitado também durante a pandemia, para vocês terem uma ideia, ele é fundamental, inclusive, no desenho da vacina. Por quê? Porque você tem vários projetos científicos pelo mundo mapeando o genoma das mutações do COVID. Essas mutações, elas estão catalogadas em portais de ciência aberta. A partir do mapeamento dessas, da sistematização dessas mutações, você pode criar algoritmicamente vacinas que sejam, que tenham valência, que protejam para mais tipos de variantes de doença. E exatamente isso que o Buchanan faz. A questão é a seguinte, como que isso, então, vai servir para o historiador? Só que nós não temos treino nem para saber qual margem do conhecimento que a gente produz é aberto, é um dado ou um metadado de pesquisa. Então, isso faz parte, e eu não estou falando dos alunos, estou falando dos professores, ninguém sabe, não saberia preencher isso direito, poucas historiadores saberiam preencher isso, um repositório desse, de botar sua pesquisa num repositório, o que é uma entrevista, minhas fontes, um artigo que eu publiquei, o que eu coloco aí que é público? Então, é um treinamento, é muito interessante, Tatiana, porque o treinamento de você saber o que é uma informação pública no século XXI, uma informação histórica, não é um treinamento óbvio, é um exercício diário de, e daí, e daí, a gente precisa treinar todo mundo para poder, para poder publicizar, para entender quais, o que tem dentro de você, o que tem dentro do seu interesse, que é público, que é de todos, que tem que ir para o mundo, e como ele vai para o mundo, mas, esse já é, mais ou menos, o caminho. então, só para resumir, essa dinâmica da profissão, é isso, é você poder empoderar as pessoas, e fazer com que elas passem por experiências, e você saber também, fazer com que elas se sintam, assim, premiadas de algum jeito, reconhecidas, recompensadas pelas suas experiências, então, também na hora da gente publicar, na hora da gente escrever as nossas coisas, sabe, dá tudo para eles, faz, dá para quem fizer, entendeu, então, assim, também, eu te diria, que é o contrário, do, o que eu estou dizendo, é o extremo oposto, de uma experiência autoral, de produção do conhecimento histórico, em que você usa os seus alunos, como espécies de, sabe, de, macaquinhos que vão lá fazer um pedaço da sua pesquisa, você vai encaixar, e eles não vão entender por que que eles estão fazendo aquilo, não, o que eles têm que saber, eles têm que aprender o todo, eles têm que aprender o processo produtivo completo, o processo produtivo que a gente não conhece também, então, quem que é o aluno, quem que é o professor, né, assim, e eu vou fazer um pedaço, obviamente, o pessoal, vocês não vão entender como a pessoa, Amém.